Com 31 equipas divididas em 5 grupos, arranca na próxima segunda-feira, 22 de abril, a 4ª edição da Footliga, a também denominada Puma Footliga, cuja organização apresentou na manhã desta quinta-feira a inovação para esta edição. Está tudo pronto para que segunda-feira possamos dar o pontapé de saída. A grande inovação, acima de tudo, nisto é mais uma questão de redes sociais, tentar difundir mais esta competição, porque de resto não temos muito mais para inovar. Achamos que tentamos sempre melhorar, obviamente, o aspecto organizativo, a questão arbitragens. Edmundo, representado da La Liga em Angola, diz que vai com bons olhos esta iniciativa de desporto corporativo. Já é a 4ª edição, onde nós estamos a colaborar. Qualquer iniciativa relacionada com o futebol, para nós sempre é uma grande honra participarmos. Aliás, a Hattrick é um grande parceiro da La Liga já em vários projetos aqui em Angola. E só fazia sentido nós apoiarmos mais uma edição de futebol corporativo, onde o pessoal das empresas participantes poderão demonstrar as habilidades futbolísticas que elas têm. E também temos aqui que criarmos uma cena, um ambiente de camaradagem, de convívio, sempre apoiando os valores do futebol. Portanto, para nós é uma grande honra participar em mais uma edição dela. O representante da Puma em Angola, Zain Aidibi, disse na ocasião que é um enorme prazer, parcerias do género e garante que a Puma vai continuar a apoiar atividades ligadas ao desporto. Por acaso, esse é o segundo ano que nós estamos a fazer essa calaboração. Eu não digo tipo como petroção ou parceria, é mesmo parceria que vai muito longe com este tipo de atividade. Falamos do desporto no primeiro lugar e como a marca ensinar através do desporto, para educação contra o racismo e contra drogas e também para melhorar a imagem do desporto em Angola. Porque nós falamos de muitos talentos que existem no país e nos está conhecido. Então nós queremos dar apoio neste pessoal e neste tipo de eventos para melhorar a imagem do desporto em Angola. Refira-se que a Puma Foot Liga é uma competição corporativa que reúne trabalhadores de empresas públicas e privadas. Os jogos vão ter lugar na Academia de Futebol de Angola. Os mesmos acontecem a partir das sete da noite e serão disputados de segunda a sexta-feira. TV Belas. Juntos criamos a nossa história.